Pessoal, vamos falar sobre o supermercado Guanabara que está escondendo Ivete Sangalo. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Anônimo e outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like. Se inscreva aqui no canal. Então, o que está acontecendo? Para quem não conhece, o supermercado Guanabara é uma rede de supermercados muito comum aqui no Rio de Janeiro. É super popular, preços são baratos. Eles têm uma política mesmo de produtos baratos e coisa e tal. Tem até o famoso Aniversário Guanabara. Se você ver por aí, tem uns vídeos no YouTube. Meu amigo, o pessoal sai no tapa para comprar as coisas lá. É impressionante o negócio. Agora, na pandemia, parece que pararam com isso. Mas, ainda assim, você acha vídeos no YouTube de Aniversário Guanabara. Quando é o aniversário do supermercado, eles fazem uma mega promoção e coisa e tal. Então, assim, é um supermercado e é um supermercado muito popular aqui no Rio de Janeiro. E o que acontece? Você sabe, a Ivete Sangalo andou recentemente criticando o Bolsonaro. E dessa crítica gerou um movimento de boicote. O pessoal está boicotando o supermercado Guanabara a ponto de que eles tiraram a Ivete Sangalo do comercial. Veja, eles pagaram caro. O cachê dela para fazer comercial é significativo. Ela tem um contrato com o supermercado Guanabara de ser a garota propaganda do supermercado Guanabara. Só que agora, meu amigo, deixaram de escanteiro. Não, não estão mais com ela, não. Só aparecem as propagandas do supermercado Guanabara com outras pessoas, com figurantes, com atores menores e coisa e tal. Ou então com outro ator famoso, mas não ela. Ela não aparece mais no supermercado Guanabara. Isso mostra um monte de coisa. Primeira coisa, é o que eu falo para vocês, a questão do cancelamento vale para todos os lados, meu amigo. No final das contas, também a esquerda vai sofrer com isso. Eles inventaram esse negócio, começaram com essa política de cancelamento. Ah não, se você está pensando em alguma coisa diferente do padrão esquerdista, você tem que ser cancelado. Só que a coisa joga para os dois lados. E também tem se feito muito boicote agora do pessoal da direita, do pessoal conservador. A gente viu no caso do Bradesco um boicote bastante rígido. O Bradesco sentiu aquilo. Lógico, não ia quebrar, não ia ter um problema mais sério, mas deve ter sentido isso daí. E da mesma forma, o supermercado Guanabara agora também tirou a Ivete Sangalo. E aquele negócio, isso é uma coisa que desvaloriza o profissional. Porque, embora ela certamente tem muitos contratos, tem vários outros anúncios, tem muitas outras coisas para sustentar, a Ivete Sangalo não vai quebrar, não vai ficar falida, mas ela certamente vai sentir um baque na imagem dela. A partir de agora, não só o supermercado Guanabara, como qualquer outra empresa que pense em contratar ela para fazer propaganda, vai se lembrar do caso do supermercado Guanabara, que pagou uma grana pela propaganda dela e não pode usar agora porque ela resolveu entrar na política, resolveu criticar Bolsonaro, e isso não está pegando bem para os supermercados, então, no final das contas, precisaram tirar ela da propaganda. A outra coisa que eu acho interessante nisso daqui é, como eu falei, é um supermercado popular. Ele tem origem popular aqui no Rio de Janeiro, é um supermercado que surgiu no subúrbio. Hoje em dia, até tem lojas do supermercado Guanabara no centro da cidade, em bairros mais chiques e coisa e tal, mas é tipicamente uma rede que surgiu no subúrbio, surgiu mesmo bem popular. E onde é a força de Bolsonaro aqui no Rio é nesses lugares, tá? O pessoal que acha que, ao contrário, aqui no Rio, muita gente tem ideia de que Bolsonaro é elitista, não sei de onde é que tiram isso, porque na verdade aqui no Rio de Janeiro você tem um Leblon, Lagoa e coisa e tal, cheio de petista, só tem petista ali. Os subúrbios do Rio, o pessoal popular, ali sim, é que você tem muito apoio a Bolsonaro nesse pessoal, justamente, principalmente pelas pautas de liberdade econômica, de segurança e esse tipo de coisa, contra bandido. É o que o pessoal fala, quem gosta de bandido é o pessoal rico que não é afetado por bandido. O cara que está na periferia, que está na favela, que está num lugar que pode ser assaltado, que pode sofrer violência, ele não gosta de bandido não, não tem esse papo não. A glamourização da bandidagem só tem por lá mesmo. Então é isso daí, repara como é que a gente tem aquele fenômeno que eu falei para vocês. Primeiro que cada vez mais a sociedade tende a caminhar a modelos libertários de você fazer justiça, que é justamente o boicote social, o cancelamento, é uma forma de você fazer justiça. É uma punição que você dá a uma determinada pessoa, a uma determinada entidade, porque ela se comportou de uma forma que você não gostou. É uma punição muito menor do que você tem tipicamente na justiça, digamos, comum, que seria multa, seria um monte de coisa, mas não deixa de ser uma punição. É uma punição sim, a pessoa perde dinheiro, ela fica menos eficaz no mercado, ela sofre perda de mercado. Então no final das contas isso vale para todos os lados. A sociedade como um todo está caminhando para o modelo libertário. E é por isso que é importante entender o que há por trás disso, entender que cancelamento é um negócio que existe, mas que deve ser feito com cuidado, você não deve sair cancelando por qualquer coisa. É uma punição isso, não deve se fazer por qualquer coisinha como a esquerda vem fazendo por aí. É realmente uma coisa útil, é uma ferramenta que é daqui para frente, não vai voltar atrás, mas isso vai sempre existir, mas é muito importante você saber usar com moderação. Como eu tento falar aqui em algumas situações, tem gente que não concorda não, tem gente que acha que tem que escrachar mesmo, tem que bloquear todo mundo, cancelar tudo. Enfim, é isso daí. É o aprendizado. A sociedade está aprendendo a virar ancap. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.